Tô aqui Tô Tô aqui, sim Já começou a gravar? Olá Falar normal porque não tô com tempo pra isso Estou aqui Agora eu Vocês não lembram de mim, né? Tô bem sumido do canal Mas pra quem é lá de trás Lembrar de mim, tá? Eu sou o senhor oráculo Essa negócio que eu comprei com a minha peça Não tá dando certo, gente Vou ter que mandar devolver o produto brasileiro Dar nisso, tá? Mas que a inflação tava alta Só deu pra comprar essa daqui mesmo Mas tá ótimo, né? Vamos falar de coisa boa Vamos falar dos mil inscritos Dos mil inscritos Um momentinho Dos mil, né? Mil Deus do céu Então vamos falar dos mil inscritos aí Gente maravilhoso, tá? Adoro vocês Guardei aqui esse troço que fica sacudindo Porque não tem condição Então, ó Primeiramente Eu faço parte desses mil inscritos, sim Estava aqui recebendo a informação Né? Aqui, ó Ó Estava aqui recebendo a informação Que o canal já está com mil e trezentos e dezesseis inscritos O canal cresceu muito, não é verdade? Desde quando eu comecei, né? Desde quando eu apareci no canal Nunca mais fui convidado Nunca mais me chamaram Pra fazer uma participação especial Mas hoje eu vim aqui de pé neta Porque eu Tive uma clara evidência Que aqui essa gravação Eu falei Eu não posso faltar Já que Alguns pessoas Se inscreveram por minha causa Se não é verdade Mas então Vamos falar de coisa boa Tô uma planta me cutucando aqui Mas vamos superar isso Por enquanto Ai Parei Tava aqui mentalizando O que vocês estão pensando sobre isso Mas gente Ó Vamos falar de coisa boa mesmo Ouço falar Do garoto do blog Tô sentindo aqui Que tá chegando por aí já A segunda parte do vídeo Uhum Vídeo sobre o quê? Uhum Isso Adubação orgânica Tô chegando, gente Tô sentindo daqui Tá? Meu nome é senhor Oráculo Deixa aqui nos comentários Que eu sempre adoro ler tudo Se você vai deixar ou não Eu já sei Porque afinal de contas Eu sou vidente Né? Mas enfim Daqui a pouquinho A gente volta Olá, Gblog Estou voltando aqui Pra gravação hoje Sexta-feira Tá? Pra quem não se lembra Eu comecei esse processo De fazer o adubo No domingo Tá? Demorou um pouco mais Do que eu tava imaginando Porque O sol não foi tão bom Aqui no decorrer dessa semana Mas você pode ver Que já reduziu bastante Tá? Eu não vou esperar Ele acabar de secar Porque eu vou ter Precisado de um pouco De um pouco de umidade Dessa adubação Você pode ver que ele tá Seca ao ponto de quebrar Tá? Mas tá levemente úmido Gente, eu não vou mentir pra vocês O cheiro não é tão bom Mas também não é um cheiro Que incomoda Tá? Não é um cheiro Que chega a incomodar Na hora que for finalizar Essa adubação O cheiro tende a diminuir Bastante A quase desaparecer Tá? Porque depois Se terminar de secar Vai ficar no sol Até ficar duro mesmo Então O cheiro vai diminuir Bastante Pra recapitular pra vocês Aqui tem Casca de ovos Casca de banana E casca de batata Tá? Agora gente Eu vou adicionar Ó O que que é isso Jardel? Isso aqui é farinha de osso Tá? Pó de osso Eu não sei como é que chama Na sua região aí Aqui eu acho com facilidade Porque Tem locais aqui Que fazem a moagem dos ossos Tá? Então pra mim aqui é mais fácil Se você não achar na sua cidade Só farinha de osso assim Você pode tá comprando Aquele adubo já Pra orquídez aí Que é a base de farinha de osso E torta de mamona Tá? Usa a mesma quantidade Vai ficar até um pouco mais rico Essa adubação Por causa da torta de mamona Mas ó Você vai usar Dois copos americanos Desse né? Só são 200ml Eu vou botar o outro copo aqui Então Daqui a pouquinho Eu volto pra mostrar pra vocês Então gente Já coloquei aqui Dois copos americanos Tá? É a medida que eu uso De Farinha de osso Tá? E agora eu vou simplesmente Ó Com as mãos mesmo Se você não quiser usar Você pode estar usando Uma pá de madeira Enfim Gente ó Já fiz então A mistura aqui Ó Aqui o adubo Tá basicamente pronto Olha como é que fica Fica bem terroso Sim Mas um terroso mais granulado Estão vendo? Ó Gente fica até bonito Tá? Não fica uma coisa estranha não E o cheiro Gente vai desaparecendo Conforme vai se secando Essa mistura Tá? Então é só você deixar secar bem Que o cheiro vai sumir Quase por completo Aí Agora vamos lá A aplicação gente Dessa adubação Pode ser feita de duas formas Tá? Se você já é aí Um cultivador de Médio A experiência Você pode simplesmente Pegar Uma colher de chá Mais ou menos Um tanto assim Não sei assim Uma colher de chá E colocar no canto do vaso Tá? De dois em dois meses Três em três meses Depois aí Você vai vendo Como é que vai Vai acontecendo aí A A mistura desse Desse adubo com substrato Mas cerca de três meses Não é um tempo válido Se você é um iniciante Aí no cultivo das orquídeas O que você vai fazer Gente Você vai adicionar aqui Cerca de dois copos Ou três De terra vermelha Tá? Essa terra mesmo De barranco De morro Tá? Bem vermelha Vai botar um pouquinho De água Pra misturar Fazendo com que isso aqui Vira uma massa homogênea E vai modelar Pequenas bolinhas Tá? Porque aí a terra Vai dar liga nessa mistura E vai permitir Que você modele Você modela as bolinhas E deixa as bolinhas Secando ao sol Depois que todas as bolinhas Estiverem secas Você pega uma bolinha Daquela de dois em dois meses E põe no cantinho do vaso E vai regando Por quê? A Ela está em forma de bolinha A A terra vermelha Vai se compactar tanto Que vai ser difícil Pra quando você regar Ela liberando os nutrientes Então Vai ser um adubo de liberação Bem mais lento E Não corre o risco De queimar As raízes da sua planta Se você colocar em cima Das raízes Tá? Esse adubo orgânico É usado Como a maioria dos adubos Aí Você não pode deixar Encostar muito Com a raiz Se cair pouquinho Não tem muito problema Mas Não é interessante Você jogar Um punhado assim Em cima da raiz Da planta e deixar Tá? Aqui gente Você pode estar misturando Esse adubo É Colocando Um pouquinho No canto do vaso Das 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 orquídeas Epífitas Aí Ou rupículas Você pode estar Colocando Ele misturado No substrato Das suas orquídeas Terrestres Tá? Pra cada um Um quilo De terra Você usa Cerca de três Colheres De sopa Desse adubo Tá? Pra preparar A terra Aí pra Afilopédios Pra os Ceoclades Tá? E pra outras Demais Orquídeas Terrestres Você coloca Três colheres De sopa Pra um quilo De terra E faz Essa mistura Gente É um adubo Muito versátil Eu gosto Muito de usar E rende Bastante Vocês podem ver Que é a quantidade Que deu Tá? Ainda vai secar Um pouquinho Vou voltar Com ele Pro sol Agora A cor dele Vai ficar Completamente Quase branco Tá? Quando ele Acabar de secar Ele tá Nessa cor Mais escura Aqui Porque ele Tá úmido Quando ele secar Por completo Ele vai ficar Branquinho Mesmo Ou quase Totalmente Branco Puxado Com cinzento E gente Isso aí Foi o meu vídeo Especial De mil inscritos Pro canal O Garoto do Blog Eu queria rapidinho Agradecer a todos vocês Que fazem parte Do Garoto do Blog Desde o começo Se eu não me engano A gente já vai fazer Nove meses Eu comecei a pensar No especial Pra um ano De canal E eu tô muito feliz Tô muito feliz Com o rumo Que o canal Tem tomado Mil inscritos Pra mim Significa muito mesmo Muito obrigado A todos vocês Que sempre me assistem Sempre comentam Perdem um tempinho Lá curtindo Comentando Tá bom Vocês são a minha inspiração Pra eu continuar aí Com as minhas dicas Eu recebo bastante Perguntas Bastante pessoas Me pedindo ajuda Todos os dias Quarenta Cinquenta mensagens Tem dia Alguns dias Duas Três Mas assim Quando me surpreende Mesmo quarenta Cinquenta mensagens E eu fico muito contente Eu adoro Para responder todos vocês Respondo lá no meu Face Muita gente me adiciona lá Se você ainda não me adicionou Procura lá Jardel Brandão Vou deixar aqui Nos comentários Na descrição Desse vídeo Estou até perturbado Já que também são Seis horas da manhã Eu vou deixar aqui Na descrição Desse vídeo Vou deixar também O meu Twitter Meu Instagram Me segue lá Nas redes sociais Se você entrar Em contato comigo Mais facilmente O garoto do blog Com uma quantidade Com uma quantidade muito grande De nutrientes Então Use um pouquinho Como eu te disse Colheres de chá Não de sopa Um tanto assim Já é suficiente Para você começar Com a adubação Em vasos médios Se for um vaso muito grande Pode colocar um pouquinho mais Mas vai com calma Porque Todo produto Gente Tem benefícios Você tem que saber usá-los Não adianta você exagerar Porque a sua planta Não vai conseguir absorver Grandes quantidades De adubação Em pouco tempo E isso pode acabar Intoxicando ela Então Essa é a minha dica Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica aí De adubação orgânica Eu adoro essa adubação E Futuramente Eu vou trazer outras dicas Para vocês aí De outros tipos de adubação Vou gravar um videozinho Sobre Viagra Que parece que muita gente Não conhece E eu citei Em um vídeo anterior E muita gente Ficou interessado Vou falar também Um pouquinho sobre ele E enfim Então Recapitulando Aqui tem Casca de batata Casca de banheiro De banana Farinha de osso Carvão Acabei não tinha esquecido Do carvão Carvão Né E E E Casca de ovos Tá Eu vou deixar depois A receita aqui embaixo Para vocês não se perderem Vou deixar as quantidades Certinho Tudo aqui embaixo E Realmente Espero que vocês tenham gostado Então deixe seu curtir aí Deixe o seu joinha Né Deixe seu comentário Compartilha sua publicação Aí nos seus grupos De orquíde Que você tiver Seus grupos de amigos Tá E é isso aí Aquele beijão Não vou mandar um beijo Para minha mão Estar suja E a outra Estar segurando a câmera Desculpa aí Qualquer desfoque de câmera Que eu estou Não tinha como Colocar o tripé aqui Porque O tripé não se inclina Tanto a ponto De mostrar facilmente Então eu tive que segurar Né Na mão E eu costumo Ficar assim Meio Balançando Então desculpa aí Qualquer coisa Desfoque da câmera Mas ó Aquele beijo Para vocês E até o próximo vídeo Do verbo tudo pronto Isso Vou processar Não Já estou processando aqui Eu já estou processando Estou Nunca mais me chamou Para participar Meu Deus do céu Como é que é assim? Aham Nunca mais me chamou Para participar do canal Eu acho indignação Fiz o maior sucesso Com o público Todo mundo me adorou Todo mundo falou Nossa Que rapaz franco Entendeu? Não sei o porquê Que eu não fui convidado novamente Vou até soltar O meu troço aqui Meio chancrimático De novo Para dar uma sacudida Porque Afinal de contas Eu faço parte Dos mil inscritos Desse canal E eu sou uma parte crucial Né Da história Desse canal E nada mais justo Do que No especial De mil inscritos Eu aparecer Porque Afinal de contas Esse canal Na verdade é mil Estou trocando o nome Do canal De garoto do blog Para senhor oráculo Agora Já previ aqui Que eu vou ganhar Essa causa na justiça Entendeu? Porque afinal de contas Você não pode ganhar Do vidente Porque eu já sei O que você vai fazer E esse negócio Entendendo o meu olho E isso eu não previ Né Mas Adoro Esse enigma Que chancrimático Que eu botei na minha testa Olha que coisa maravilhosa Se vocês quiserem Um acessório desse É só vocês deixarem aqui Nos comentários Que eu indico Para vocês Na minha loja Oráculo.com.br Tá Acessem lá Tem várias bijus Várias Vários itens místicos Né Por que não dizer Mas enfim Né Já que eu consegui Entrar nesse programa Vou fazer uma coisa De útil Aqui Vamos lá Tô sentindo Que vai vir Um Jardel Comentes Tá Onde eu vou responder Os comentários Dos meus vídeos Tá Em vídeo Então você não pode Perder Se você ainda não Enviou seu comentário Envia agora Tá Porque a gente vai Deu os comentários Amanhã E se o seu comentário Estiver aqui embaixo A gente vai ler E vai responder vocês Tá Se você quiser Que eu mande beijos Se você quiser Que eu mande abraços Deixe tudo aqui embaixo Nos comentários Que eu farei No próximo vídeo Tá Afinal de contas Ser místico Cansa então Se eu olhar Que eu tô ficando por aqui A gente volta No próximo vídeo Numa próxima oportunidade Ou Né Se depender Se você tá De gravando Do blog Só daqui mil inscritos Mas enfim Fiquem com Deus